Música Hoje dia 27 de abril é uma noite especial para o 7Com que completa 31 anos. Nós estamos aqui com o presidente Paulo Simeone que vai nos falar um pouco mais sobre essa história. Boa noite Paulo, são 31 anos de trabalho as empresas do transporte. Na verdade o sindicato completou no dia 2 de abril 31 anos de muitas lutas, muitas conquistas, muitas realizações. Mas especialmente 31 anos defendendo os interesses das empresas de transporte da nossa cidade, da nossa região. Depois de muito tempo o nosso setor passou a ser visto um pouco melhor para as nossas autoridades. O transportador ou o caminhoneiro ele era visto como o vilão do trânsito, aquele equipamento grande que atrapalha, que não deixa fluir. Mas com o tempo nós mostramos a real necessidade do caminhão, o papel que ele tem na sociedade. Um trem ou um navio não chega até a porta do supermercado, até a porta de uma panificadora, de um hospital. Tem que ser por caminhão. E é o nosso papel desenvolver e defender os interesses dos transportadores. Nesses 31 anos quais foram as principais conquistas do setor? Dentre muitas conquistas eu acho que a criação da FABET, que é a primeira escola de preparação de motoristas da América Latina, foi a maior conquista que o setor teve. A partir da FABET se iniciou um novo ciclo no nosso setor. Um ciclo de aprendizado de motoristas profissionais que já não são mais motoristas, eles são gestores de unidades móveis. Então, cada vez mais com os equipamentos novos, caminhões modernos, tecnologia embarcada, nós precisamos de motoristas preparados para fazerem bom proveito e tirarem o máximo que esse equipamento proporciona. E para os próximos anos, Paulo, quais são as prioridades? A prioridade nossa, a número um agora é a liberação desse terreno para construir o CAPTC, mas sem deixar de lado aquelas questões cotidianas que envolvem jurídico, contábil, dos nossos associados. A regulamentação da profissão de motoristas que já foi aprovada e falta o sancionamento da nossa presidente. Estamos acompanhando de perto essa questão. O nosso jurídico foi para Brasília várias vezes participar de reuniões, ajudou na definição dessa lei e o sindicato está acompanhando para e passo para que essa nova lei, essa nova regulamentação seja colocada logo em prática. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto do CAPTC. O CAPTC é uma obra grandiosa, o Concórdia vai ganhar com isso, em torno de 9 milhões de reais de investimento. Nós teremos 16 dentistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, um ginásio de esporte para a competição sul-americana, um auditório para 200 pessoas e o mais importante, esse trabalho, esse atendimento não é só para transportador ou motorista, são para todas as pessoas que moram nessa região e mais um detalhe importante, tudo isso gratuitamente. Primeiramente, seu Pedro, noite especial hoje, o SETCOM comemorando 31 anos. Passou rápido, né? Estivemos aqui há bem pouco tempo comemorando 30 anos e de repente estamos aqui nos 31. Andou, evoluiu, cresceu, fortaleceu sempre mais, maior número de associados, mais serviço prestado. A sua diretoria com cara nova em termos de objetivos, de projetos, baseado naquilo que é a tradição dessa região, dessa cidade. O SETCOM tem uma marca muito importante no transporte catarinense brasileiro, porque ele teve iniciativa de desafios no começo, quando planejou a FABET, no centro está a cooperativa de crédito, a sua sede. São fatores importantes que mostram que o transportador não só está na estrada, como também ele está representado pelas suas unidades, participando da integração da sociedade, principalmente de obras voltadas para a cidade. O senhor, como presidente da federação, quais são as principais conquistas do setor? Bom, eu colocaria, se fundamentado, o projeto da jornada de trabalho. Foram três anos de debate que nós tivemos na Câmara, no Senado, pelo Brasil inteiro. Conciliamos a área empregadora, que são os empresários. Trouxemos os trabalhadores representados pelas suas centrais sindicais. Trouxemos o Ministério Público para avalizar o projeto. Construído essa ideia, construído esse texto, passou por unanimidade no Senado, graças ao trabalho desenvolvido pelo senador Paim, pelo senador Clésio Andrade. Num acordo de liderança, passamos pela Câmara dos Deputados e agora está na mesa da presidente para a sanção. Isso vai determinar tempo de jornada, tempo de direção, tempo de descanso, chamar as entidades responsáveis para a construção de centro de apoio à beira da estrada, para que o motorista tenha um local digno, para que ele possa descansar. Este foi um. O outro, eu encaro para a Concórdia, por exemplo, a FABET, que é uma unanimidade nacional, como também vejo a criação da Transcrédito, a cooperativa de crédito, que modelou a que nós pudéssemos, na federação, criar a Transcocrédito, que é uma cooperativa de crédito transportadora a nível de Estado. E dela saiu a ideia para a criação das cooperativas do Paraná, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Eu acho que esses são pontos fundamentais. E o crescimento do SES-Senate. Quando nós assumimos, nós tínhamos quatro partes e uma unidade de CAPT. Hoje nós estamos com três CAPTs operando, vamos para a construção de quatro nesses dois anos. Vamos construir, vamos buscar mais três unidades do SES-Senate espalhadas e os atendimentos avançados, como nós tivemos em Maravilha, em Dionísio, Serqueira, em Porão de Este e outras cidades do Estado. Quer dizer, nós prestamos o nosso serviço por obrigação, mas recebemos o apoio, o respaldo, o reconhecimento do transportador, que é o nosso objetivo. Seu Pedro, dá para dizer que a visão da população mudou em relação ao transportador? Mudou. E quando eu falo em transporte, eu falo em todo o sistema de transporte. Eu não falo só do rodoviário de carga. Eu falo do passageiro, do transporte urbano, do transporte ferroviário, do transporte aéreo, do portuário. Todos são importantes para movimentar a economia agora. O essencial mesmo é o transporte rodoviário de carga, porque todos os demais dependem do apoio do transporte em algum momento do transporte rodoviário de carga. Então, eles são a essência de tudo. O transporte, eu digo sempre, não é um negócio. O transporte é uma atividade essencial desenvolvida por desbravadores, por pessoas que se entregam para que ele possa servir à sociedade. Como negócio, evidente, mas não como vaidade, não para fazer fortuna, mas para servir especialmente. Prefeito, hoje, noite especial para o CETCOM, que está completando 31 anos de existência. Olha, acho que o CETCOM tem toda uma história de luta e de trabalho, um setor de transporte. É na frente do comando o Paulo Signone, com toda a sua equipe. São já 31 anos de muita luta, de muitas conquistas. São momentos como esse, que engrandecem principalmente o nosso município de Concórdia, que se orgulha ter um setor tão forte como esse, que movimenta a economia. O transporte, ele agrega muito. Tanto eu estava fazendo aqui os dados, passando os dados, que só o IPVA, que dá o retorno para o município, ele apresenta quase do orçamento, quase total, quase que 6%. Mas o transporte, ele é muito maior do que isso. Porque a economia, o setor movimenta o Brasil e o mundo. E o nosso setor aqui de transporte tem se aperfeiçoado muito. E o CETCOM tem feito um belíssimo trabalho. Por isso que onde há um setor forte, há seriedade, há pessoas que se dedicam. Com certeza, esses resultados, eles não acontecem por um acaso. E o meu desejo é que o CETCOM continue cada vez mais forte e que com certeza muitas outras conquistas estão chegando para o nosso município, graças também a esse setor da economia do nosso município de Concórdia e da região. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto